Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos abordar um assunto muito importante, a relação entre a psoríase e a saúde mental. A psoríase é uma condição de pele crônica que pode não só afetar fisicamente, mas também emocionalmente. Neste vídeo, vamos discutir como lidar com os efeitos psicológicos da psoríase e como cuidar da saúde mental ao lidar com essas condições. Fique comigo até o final para aprender mais sobre esse tema. Vamos lá! A psoríase e seus efeitos psicológicos. A psoríase é uma condição de pele caracterizada por manchas vermelhas e escamosas que podem coçar, queimar e até mesmo causar dor. Além dos sintomas físicos, muitas pessoas que vivem com psoríase enfrentam desafios emocionais significativos. A condição pode afetar a autoestima, causar ansiedade, estresse, depressão e até mesmo levar ao isolamento social. Como lidar com os efeitos psicológicos da psoríase? É fundamental não enfrentar a psoríase sozinha. Busque apoio de amigos, familiares, grupos de apoio ou profissionais de saúde mental que possam ajudá-lo a lidar com os desafios emocionais da condição. Educa-te sobre a psoríase. Quanto mais você entender sobre a condição, mais capaz será de lidar com ela. Procure informações confiáveis sobre a psoríase e seu tratamento para se sentir mais no controle da situação. Mantenha uma comunicação aberta. Converse com seu médico sobre seus sentimentos e preocupações relacionadas à psoríase. Eles podem oferecer suporte e orientação sobre como lidar com os aspectos emocionais da condição. Pratique o autocuidado. Reserve um tempo para cuidar de si mesmo. Isso pode incluir atividades relaxantes como meditação, yoga, exercícios físicos, hobbies ou qualquer coisa que ajude ao sentir mais calmo e equilibrado. Trate a psoríase ativamente. Siga o plano de tratamento recomendado pelo seu médico. E tome os medicamentos prescritos conforme orientado. O controle eficaz da psoríase pode ajudar a reduzir os sintomas físicos e melhorar a saúde mental. Conclusão. Em resumo, a psoríase não afeta apenas a pele, mas também pode ter um impacto significativo mental e no bem-estar emocional. É importante procurar apoio, educar-se sobre a condição e praticar o autocuidado para lidar com os efeitos psicológicos da psoríase. Lembre-se de que você não está sozinho e que existem recursos disponíveis para ajudá-lo a enfrentar esses desafios. Espero que este vídeo tenha sido útil para você entender melhor essa relação entre a psoríase e a saúde mental. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Para mais conteúdos sobre saúde e bem-estar, até a próxima. Eu tentei vários tratamentos há longos anos, mas nunca obtive sucesso coletivo deles. Até que o meu dermatologista me indicou este produto. Depois de passar este produto, eu fiquei livre. Eu fiquei livre da psoríase. Depois de conviver com ela há 20 anos. Eu tinha muita vergonha da minha pele. E aquilo acabava com a minha autoestima. Um dia eu vi um post na internet falando desse produto aqui. E o resultado foi fantástico. Logo nas duas primeiras semanas, já reduziu quase que 90%. Dê o passo em direção a uma vida livre de preocupações com a pele. Experimente psoríase e redescubra o conforto e a autoestima que você merece. Sinta a diferença. Seja a diferença.